Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um simulado com 10 questões de autores para o concurso de professores de educação básica 1 da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se e compartilha o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Alguns inscritos me pediram para fazer um simulado de autores para a Mogi das Cruzes, então hoje finalmente eu trago um simulado com 10 autores, sendo que a maioria das questões serão da Banca Unesp e outras de outras bancas, já que alguns autores nunca caíram em nenhuma prova da Unesp, mas já vai ajudar bastante, ok? E também eu vou deixar na descrição do vídeo o link para dar o outro do material apresentado aqui nesse simulado. Então vamos lá resolver a primeira questão? Questão 1, Banca Unesp da Prefeitura de Guararapes, 2023, professor de educação básica 2 Artes. A escola inclusiva é aquela que está no caminho de uma educação aberta às diferenças e de qualidade. Na visão inclusiva, conforme Tereza Mantuan, 2001, seria alternativa A, o aluno com dificuldades é separado dos demais e encaminhado às salas de reforço? Isso não tem nada a ver com inclusão, isso é segregação. B, a escola proporciona um ensino individualizado para os alunos com déficits intelectuais? Será isso? C, o aluno se adapta ao novo conhecimento e autorregula a construção dele. Seria alternativa D, a avaliação escolar assume um caráter classificatório a partir de notas e provas. Se eu estou falando de inclusão, não entra esse caráter classificatório. Então, a alternativa D não é. Seria alternativa E, o currículo é adaptado em conformidade com o tipo de deficiência que os alunos apresentam. Eu tenho certeza que a maioria vai na alternativa E, mas a alternativa correta aqui, que inclusive faz parte ali da crítica da Tereza Mantuan, é a alternativa C, o aluno se adapta ao novo conhecimento e autorregula a construção dele. Por quê? A Mantuan, ela é totalmente contra a currículos adaptáveis. Todos os alunos precisam ter acesso ao mesmo currículo, tanto aquele aluno típico, quanto também aquele aluno com deficiência. precisam ter o acesso ao mesmo currículo, portanto, não são atividades adaptadas. O que é adaptado? As quebras de barreiras para aqueles alunos com deficiência poderem ter acesso ao currículo. Isso que é a educação inclusiva, isso que é o atendimento à educação especial. Eu até separei aqui um trecho do capítulo 5, que é o que está sendo cobrado aí na bibliografia de Mogi das Cruzes. Aspectos pedagógicos organizacionais. A primeira condição para estar no caminho de uma educação aberta às diferenças é de qualidade, é estimular as escolas para que elaborem com autonomia e de forma participativa o seu projeto político pedagógico. Diagnosticando a demanda, ou seja, verificando a quantidade de alunos, onde estão na escola e por que alguns estão fora dela. Na visão inclusiva, não se segregam os atendimentos, seja dentro ou fora das salas de aula. E, portanto, nenhum aluno é encaminhado às salas de reforço ou aprende a partir de currículos adaptados. É o aluno que se adapta ao novo conhecimento e que autorregula a sua construção, porque todos são capazes. Então, não tem que ter currículo diferente para um e para outro. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra C de casa. Questão de número 2. Banca IBFC 2023 Concurso para Pedagogo do Estado do Paraná. O livro de Doug Lemouvi, aula nota 10, 49 técnicas para ser um bom professor, foi adaptado para escolas brasileiras e traduzido pela Fundação Lehmann. Embora universais, as técnicas foram compiladas partindo da permissa de que todos os educadores têm domínio completo do conteúdo. Contam com um currículo claro, detalhado e rigoroso e utilizam o planejamento de maneira sistemática em seu trabalho pedagógico. Em sua parte 1, cria altas expectativas acadêmicas. Lemouvi, lista 5 técnicas. Diante do exposto, assinar a alternativa correta. Quais são as 5 técnicas da parte 1 do livro, aula nota 10? Seria a alternativa A, estudo, planejamento, estratégia, aplicabilidade, resultado. Seria a alternativa B, rotina, deixar claro, comece pelo fim, estruturar as aulas, comunicação. C, dividir em partes, motivação, rotina, definida, planeje, em dobro, bate, rebate. Seria a alternativa C, sem escapatória, certo é certo, puxe mais, boa expressão, sem desculpas, ou seria a alternativa E, didática estabelecida, planejamento definido, estratégias, comunicação clara, feedback. A resposta correta das 5 técnicas ali da parte 1 da aula nota 10 é a alternativa D. Então, eu vou explicar para vocês cada uma. Então, por exemplo, o que seria o sem escapatória? Transforme o não sei ali do estudante em sucesso, garantindo que os alunos que não querem tentar ou não sabem a resposta possam acertar. Então, você não começa já pelo difícil. Vai mais fácil e conforme o estudante consegue ganhar confiança, vai aumentando ali o grau de dificuldade. E ele não vai ter escapatória. Ah, eu não vou responder porque eu não sei. Se você fizer começar com uma pergunta fácil, ele vai conseguir ali responder. Certo é certo. Quando você reage à resposta durante a aula, insista nas respostas que são totalmente certas ou que estão totalmente de acordo com seus padrões de rigor. Puxe mais. Eu sempre utilizo o puxe mais. Recompense as respostas certas com perguntas mais difíceis. Então, eu vou aumentando o grau de dificuldade e os estudantes, eles gostam disso, porque eles se sentem ali desafiados. O formato importa. Ajude os alunos a praticar as respostas em um formato que comunique o mérito de suas ideias. Então, não é só a resposta certa, mas também as estratégias para chegar naquela resposta certa. E por último, sem desculpas. Adote, de vez de se desculpar, conteúdo rigoroso, desafio acadêmico e trabalho árduo necessário para dominar o conteúdo. Então, o professor, além do planejamento, além de ter ali o diálogo, a mediação com o aluno, ele precisa ter o domínio do conteúdo. Então, o professor de educação básica 1, por exemplo, que vai dar aula nos anos iniciais do ensino fundamental, ele precisa dominar a língua portuguesa, principalmente a alfabetização, matemática, ciências, história, geografia. Se você não tiver o domínio do conteúdo, você não vai ter ali domínio para aplicar a didática e também com os alunos na sala de aula. Então, é importante vocês marcarem e decorarem essas cinco técnicas. Porque, na verdade, são 49 técnicas, mas as cinco principais e depois as demais estarão dentro dessas cinco. Então, é importante vocês decorarem as cinco principais. Sem escapatórias, certo é certo, puxe mais, o formato importa e sem desculpas. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra D de dado. Questão de número 3. 2023, Banca Vunesp, Prefeitura de Guararapes, professor de educação básica 2 Artes. Considerando as dimensões da profissionalidade do professor, Contreiras 2002 discute a autonomia profissional de acordo com os três modelos de professores. Conforme o autor, no modelo lacuna, com relação ao compromisso com a comunidade, ocorre a defesa de valores para o bem comum, justiça, igualdade, etc. E a participação em movimentos sociais pela democratização. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Seria a alternativa A, intelectual crítico? B, profissional liberal? C, especialista técnico? D, profissional reflexivo? E, educador comunitário? Mas, o que preenche a lacuna, no sentido da defesa de valores, é a alternativa A, intelectual crítico. A resposta, inclusive, o que significa cada perfil, vocês encontram lá na minha apostila de PEB 1 de Mogi das Cruzes, entre as páginas 39 a 40, no qual diz que os valores que guiam a prática são também seus resultados. Nesses termos, quando a reflexão sobre o ensino se expande para o fenômeno educativo, a docência estaria, então, emancipada na figura de um intelectual crítico, alcunha do terceiro modelo de professor descrito por conteiras. Então, o que está ligado à questão de valores é o modelo de intelectual crítico. Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra A de amor. Questão de número 4, Banca Vunesp, 2023, Prefeitura de São Bernardo do Campo, diretor de escola. Paulo Freire, na obra Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, desenvolve uma reflexão tecida com significativa argumentação de como educar para a autonomia, considerando os processos psicológicos do desenvolvimento humano e da aprendizagem já imbricados nas relações entre educação e sociedade. Em nosso contexto histórico e político, entre os saberes apresentados por Freire como necessários ao educador para uma prática educativa coerente, com a Pedagogia da Autonomia consta o Seria a alternativa A da neutralidade ideológica perante aos educandos? Paulo Freire criticava que a educação não pode ser neutra, a gente precisa se posicionar. Então, a alternativa A não é do rigor científico no combate aos saberes experienciais. As experiências trazidas pelos estudantes são, sim, relevantes. Então, a gente não pode só ter o rigor científico. Seria a alternativa C da disponibilidade ao diálogo que o confirma inconcluso e curioso? Inconcluso? Não, né? Seria a alternativa D do domínio perfeito dos conteúdos disciplinares para transferi-los com segurança? Ou seria a alternativa E de disciplinar a curiosidade dos educandos para os temas relevantes do currículo? Disciplinar, doutrinar para certos temas apenas? Não, é muito restrito essa alternativa E. A resposta correta da questão de número 4 é a letra D. Lá na apostila de Mogi das Cruzes, na página 57, Pedagogia da Autonomia. Ensinar é uma especificidade humana. 1. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. A segurança de um docente se funda na sua competência profissional. Um professor que não se leva a sério, que não estuda e se esforça para estar à altura da tarefa, que desempenha, não apresenta competência para coordenar as atividades exigidas em sala de aula. Portanto, o professor precisa ter domínio do conteúdo e também sempre está se atualizando, sempre está ali disposto na formação continuada. Que, inclusive, eu dei um puxão de orelha lá no vídeo da semana passada sobre o P em relação a isso. Então, é uma profissão que você sempre tem que estar ali se aprimorando e se atualizando, né? Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra D de dado. Questão de número 5, Banca Funesp 2018, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, professor de Geografia. Segundo Martinelli, em Castelar 2005, no processo de alfabetização cartográfica realizado no ensino fundamental, a criança deverá entender que a representação da realidade não poderá ser feita no tamanho original dela. Será necessária uma redução, porém, mantendo a proporção constante com o espaço real. Tal operação proporcionará o desenvolvimento da noção de... Que noção é essa no qual eu não posso representar no tamanho original, mas eu preciso manter a proporção constante do espaço real? Em termos de educação geográfica, seria a alternativa A, lateralidade? B, visão vertical? C, coordenada geográfica? D, longitude? Ou E, escala? A resposta correta da questão de número 5 é a letra E. Então, a resposta vocês também encontram lá na minha apostila de emoji, entre as páginas 229 a 330. A questão de proporção, segundo a autora, é a criança identificar e registrar tudo o que poderia ver sobre vários pontos e que, para que observem que os objetos conservam as mesmas relações de proporção, não é necessário que se use a escala, que para os catógrafos, segundo a autora, indica quanto os comprimentos foram reduzidos do terreno para o mapa e que a escala não é a mesma para todo o mapa. E que é necessário inserir na educação dos alunos o ensino de escala para que compreendam que a escala é um contexto da representação espacial, pois a gente não consegue representar o tamanho real e não uma série de cálculos inúteis de distância fazendo assim o conhecimento necessário e útil para toda a sua vida. Então, lá na prova de vocês, se caso tiver uma questão no qual diga que a representação catográfica tem ali uma diminuição ali das proporções, a gente está falando de escalas, pois, por exemplo, o Brasil em um mapa catográfico a gente não consegue representar o tamanho real do Brasil. Então, a gente utiliza cálculos para reduzir, mas mantendo uma proporção para fazer a representação do território aqui no exemplo do país Brasil, ok? Então, a resposta correta da questão de número 5 é a letra E de escola. Questão de número 6. Olha quem voltou aqui, a banca JP. Para quem não conhece, a banca Jéssica Pereira. Oliveira Zilman de Moraes Ramos, no livro Campos de Experiências, Efetivando Direitos e Aprendizagens na Educação Infantil. Na Educação Infantil, considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a Base Nacional Comum Curricular BNCC estabelece cinco campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Em cada campo de experiência, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, organizados por faixa etária. É correto afirmar que, de acordo com a BNCC, um dos campos de experiências da Educação Infantil é denominado... Seria a alternativa A, brincar, conviver e participar? A alternativa A, na verdade, são três dos seis direitos de aprendizagem, não são campos de experiências. B, conhecer, expressar, explorar. Também são direitos de aprendizagem. C, linguagens e tecnologias, não cabe a Educação Infantil. D, cultura e sociedade, também não. A resposta correta por eliminação é a alternativa E, traços, sons, cores e formas. Lembrando que esse livro da Zilma de Oliveira é o que se baseia para os campos de experiências da BNCC. E é importante vocês decorarem os cinco campos de experiências, que são ali o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E também é importante vocês decorarem os seis direitos de aprendizagem, que são conviver, conviver com outras crianças, de várias faixas etárias, inclusive, e também conviver com adultos, brincar, mesmo porque o brincar é a linguagem infantil, participar, então ter a interação, explorar gestos, sons, formas, texturas, emoções, relacionamentos, histórias, elementos da natureza, expressar, expressar não só o oral, mas as múltiplas linguagens, o choro, o movimento do corpo, as emoções, e, por fim, conhecer-se, conhecer você como si, né, sua imagem de si, e também imagem do grupo, do outro. Então, a resposta correta da questão de número seis é a letra E de escola. Questão de número sete, 2023, Banca Funesp, Prefeitura de Pindamonhangaba, professor de Educação Básica e Ensino Infantil Fundamental. Na obra Psicogênese da Língua Escrita, Ferreira e Teberosky, 1999, pretendem demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida como questionamento a respeito da natureza, função e valor desse objeto cultural, que a escrita inicia-se muito antes do que a escola imagina. As autoras argumentam que a leitura e a escrita são formas variantes ou alternativas da mesma língua, e, por isso, seria a alternativa A, a escrita e a fala não são processos linguísticos paralelos, são sim. B, ler não é decifrar. C, ler é transcrever grafemas em fonemas. Não é só isso. Mesmo porque a psicogênese da língua escrita não é, ali, um método, mas sim uma abordagem no qual vai defender que existem várias abordagens para alfabetização. Portanto, não existe só alfabetizar por meio de grafemas em fonemas. D, texto e imagem se confundem na leitura? Também está errado. E, na leitura, o texto é previsível a partir da imagem? Também não. A resposta correta da questão de número 7 é a letra B. E, lá na apostila de Mogi, entre as páginas 372 a 373, eu coloquei lá no resumo que a leitura é diferente de decifrar, pois a gente não vai formar leitores só para decifrar ali o código dos símbolos, né? As letras, as palavras. Mas o leitor precisa entender, interpretar aquele texto. Se ele só decifrar, a gente vai formar adultos analfabetos funcionais, que não sabem entender um texto, certo? Por isso que ler é diferente de decifrar. Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra B de bola. Questão de número 8, 2019, Banca Funesp, Prefeitura de Valinhos. Professor 1, Lehner, 2002, afirma que a preparação dos professores centrada no processo de alfabetização envolve questões essenciais que precisam ser asseguradas na formação docente, tais como o que precisa ser assegurado. Seria alternativa A, habilidade de alfabetizar por meio de qualquer método a fim de se adequar ao solicitado pelo empregador? Não. Você vai se adequar às necessidades do aluno, não é da escola. B, a formação como leitor e produtor de textos e o domínio do conhecimento didático? C, a arte de criar situações de ensino por meio de atitudes positivas na sua relação com o aluno? Criar situações? Não. D, o domínio de técnicas variadas de ensino às quais possa recorrer quando assumir classes numerosas e heterogêneas? Seria alternativa E, o controle do tempo e do processo de aprendizagem, colocando em primeiro plano os aspectos mais acessíveis à avaliação controle. Quando você vê essa palavra controle, pode ter certeza que a alternativa está errada. A resposta correta é a alternativa B, a formação como leitor e produtor de textos e o domínio do conhecimento didático. Se eu quero formar estudantes que possam interpretar textos e também produza textos, eu, como professora, professor, também preciso ser leitor e produtor de textos. E, além disso, eu preciso ter domínio didático. Então, não basta somente ter o conteúdo, saber o conteúdo. Eu preciso ter didática. Eu preciso saber como eu vou ensinar de acordo com cada faixa etária e também necessidades de aprendizagens de cada aluno. Lá na minha apostila de emoji, na página 308, a gente encontra a resposta. Que ali, no caso do necessário, são quatro coisas necessárias. O primeiro, o contrato didático. Então, o contrato do professor e do estudante, dos dois se comprometerem com a questão da aprendizagem. Dois, objetivos por ciclos e interdisciplinaridade para diminuir a pressão do tempo e a fragmentação do conhecimento. Três, formação dos professores como leitores e produtores de textos capazes de aprofundar e atualizar seus saberes de forma permanente. Então, mais uma vez, a importância da formação continuada. E o quarto, formação continuada em serviço por meio de oficinas. Então, a formação continuada não pode ser só no teórico. Também precisa ser na prática. Portanto, a resposta correta da questão de número oito é a letra B de bola. Questão de número nove, 2020, Banca Funesp, Prefeitura de Sorocaba, professor de matemática. No livro Didática da Matemática, Reflexões Psicopedagógicas, Cecília Farra, 1996, apresenta no capítulo 7, quatro hipóteses principais para justificar o cálculo mental na escola primária, anos iniciais do ensino fundamental. A alternativa que contém duas dessas hipóteses é, seria a alternativa A, as aprendizagens no terreno do cálculo mental influem na capacidade de resolver problemas. Os procedimentos de cálculo mental devem ser estimulados depois de os alunos terem o razoável domínio dos algoritmos convencionais das operações, pois as técnicas facilitam a obtenção dos resultados mentalmente. Então, eu preciso esperar para poder desenvolver o cálculo mental? Seria a alternativa B, o trabalho de cálculo mental deve ser acompanhado de um aumento progressivo do cálculo automático ou mecânico. As aprendizagens no terreno do cálculo mental influem na capacidade de resolver problemas? Seria a alternativa C, o cálculo mental aumenta o conhecimento do campo numérico. Os procedimentos de cálculo mental devem ser estimulados depois de os alunos terem o razoável domínio dos algoritmos convencionais das operações, pois essas técnicas facilitam a obtenção dos resultados mentalmente? Seria a alternativa D, o trabalho de cálculo mental habilita para uma maneira de construção de conhecimentos que, ao nosso entender, favorece uma melhor relação com a matemática. Memorizar os fatos fundamentais tabuada não é importante, pois os fatos de que os alunos possam apelar para o cálculo automático desencorajam o cálculo mental? Ou seria a alternativa E, o cálculo mental aumenta o conhecimento do campo numérico? O cálculo mental é um conteúdo que deve ser ensinado em determinado momento específico do ano letivo? Então, não pode ser durante todo o ano letivo? A resposta correta da questão de número 9 é a letra B. No caso, lá na apostila, na página 403, tem lá o resumo sobre o que seria o cálculo mental. E no caso, existem quatro hipóteses levantadas pela autora. E um deles é que o trabalho de cálculo pensado deve ser acompanhado de aumento progressivo do cálculo automático, que é aquele cálculo que a criança faz rapidamente. Ela não fica montando ali a conta, demora, fica ali pensando. Não, automaticamente ela consegue fazer. Que é aquela famosa conta de cabeça. Que a conta de cabeça nada mais é do que o cálculo mental. O cálculo mental deve proporcionar a compreensão de algoritmos avançados. Então, a criança só consegue fazer isso quando ela tem uma compreensão mais avançada dos algoritmos. Senão, ela não consegue fazer ali essa conta de cabeça, esse cálculo mental. Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra B de bola. Antes da gente responder a última questão aqui do simulado de autores para Mogi das Cruzes, só relembrando, eu tenho a minha apostila para Pé B1 de Mogi das Cruzes, que inclusive tá na promoção, custava antes 30 reais, agora custa 25 reais. É em PDF, vai ficar na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, o link lá do site da Hotmart para você adquirir. A apostila é completa com todos os conteúdos programáticos do edital. Eu também tenho a apostila para auxiliar de desenvolvimento infantil para Mogi das Cruzes, valor 20 reais. Também vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixo. E se você está procurando um curso completo, tanto para Pé B1 ou para o ADI, tem o Já Passei Educação que eu indico, que eu vou deixar também os links na descrição do vídeo. E comprando com o meu link, você já tem 15% de desconto e ajuda aqui também o canal. Então vamos lá, questão de número 10, ano 2023, Banca Vunesp, Prefeitura de Peruíbe, professor de Educação Básica. Então vamos lá, Cesarão e Carvalho afirmam que uma pessoa alfabetizada, científica e tecnologicamente, compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as tecnologias, bem como as ciências e as tecnologias refletem a sociedade. O documento Currículo Paulista propõe o letramento científico e com o princípio orientador da área de ciências da natureza. O procedimento da hipótese científica seria a alternativa A, seria a alternativa B, crítica, seria a alternativa C, responsabilidade social, D, investigação ou E, experimentação. A resposta correta da questão de número 10, conforme aqui Cesarão e Carvalho, no ensino de ciências, é a alternativa D. Tanto que aqui você encontra a resposta no título do livro, que é ensino de ciências por investigação. Então, para ensinar ciências e conquistar a alfabetização científica, é por meio da investigação, certo? Então a resposta correta da questão de número 10, é a letra D de dado. Coloque aqui nos comentários quantas questões você acertou. Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau!